Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivo desta terça-feira já conto com a sua participação com a sua audiência juntinho coladinho aqui comigo e com o meu parceiro Emerson até as sete e quarenta da noite pelo menos, tá bom? Boa noite, parceiro Boa noite, é pelo menos a gente garante até as sete e quarenta às vezes a gente passa um pouquinho mas o importante é que a gente comece pontualmente você está vendo o nosso reloginho agora às sete horas em ponto na nossa edição ao vivo, seja bem-vindo você quem estiver assistindo a reprise também, seja bem-vindo Exatamente, porque tem muita gente que assiste a nossa reprise, afinal de contas se você não pode assistir ao vivo para isso existem aí as nossas reprises tem muita gente que assiste, ó, dez e meia da noite outros falam comigo que assistem aí onze e meia da manhã enfim, tem para todos os horários para todo mundo poder ficar ligadinho aqui com o Panorama, tá? E nesse primeiro bloco nós vamos falar de um tema muito importante e que foi confirmado agora nesse final de semana pela Secretaria Estadual de Saúde dois casos aqui no Espírito Santo da varíola do macaco, gente o que é essa doença que muita gente ainda não sabe o que é não sabe como ela é transmitida e aí para tirar todas essas dúvidas nós vamos conversar hoje então com a doutora Cecília Figueira que é médica e a nossa parceira aqui do Panorama também, né? Cecília, boa noite, bem-vinda Boa noite, obrigada pelo convite Você é parceira nossa aqui já há muito tempo sempre esclarecendo as dúvidas da gente e do nosso telespectador aqui também e hoje para falar desse assunto tão importante Então, né? Sempre, está todo mundo assustado com o Covid ainda e aparece uma outra doença viral Nem mal saiu, já chega a outra Nem mal saiu, já chega a outra Mas é importante que todos saibam que não é a mesma repercussão não é a mesma disseminação e muito menos a mesma gravidade do Covid, né? O índice de letalidade dessas cepas que estão ocorrendo em torno de 3% aproximadamente mas não existe relato nem na Europa onde está mais disseminado não existe relato de óbito por essa causa ainda Ainda bem, né? Agora, o que assusta muito é que dizem que ela é altamente transmissível Sim Então, vamos entender um pouquinho o que é a varíola do macaco, né? Então, na verdade, essa doença é uma doença viral que foi descoberta em 1958, né? O vírus entre macacos num laboratório lá na Holanda de Marmarca E aí, esse vírus foi tipificado e em 1980 foi aparecer o primeiro caso em humanos Então, na Nigéria, no Congo, na República do Congo, na África, né? Esses casos são endêmicos Então, na verdade, apesar de ter se falar assim a varíola do macaco o macaco não é um reservatório provavelmente é um roedor que é o reservatório do vírus, né? O macaco só teve a doença como o humano também tem Isso é endêmico A questão foi que saiu da Europa e começou a ser descrita na Inglaterra foram os primeiros casos, né? Em maio, 7 de maio A Organização Mundial de Saúde definiu, então, casos na Inglaterra E a partir daí foram aparecendo casos em 11 países da Europa Foi quando a organização notificou para todos os países e o Brasil entrou em monitoramento a partir do dia 23 de maio É uma doença Por que é contagiosa? Porque a transmissão pode ser através de gotículas, né? De espirros, tosse, como o quadro gripal e depois desenvolve aquelas bolhas como se fosse da varicela Desenvolve aquelas bolhas e naquelas bolhas são altamente contagiosas Então, contato com essas secreções com as secreções respiratórias iniciais são... Essa é a contagiosidade Agora, eu acredito que a identificação da doença deva ser difícil pelo fato de ela ser muito parecida com outras como, por exemplo, o próprio Covid também, né? Sim Agora, qual é a diferença? A doença tem duas fases Tem um período de incubação que pode durar aí de 6 a mais ou menos 21 dias em média de 6 a 13, 15 dias E aí, a primeira fase da doença é como toda doença viral Febre, dor no corpo, né? Fraqueza, o mialgia, que a gente chama de dor muscular, né? Acontece cefaleia, dor de cabeça E acontece uma coisa que normalmente não é comum São os gânglios que aumentam, né? As ínguas, principalmente na região do pescoço Sim Depois desse período que a gente chama de período pródromo, dipodrômico, né? Esse período febril começa mais ou menos uns 2 a 3 dias depois As erupções, isso que é diferente No Covid eu não tenho erupção, exantema, é claro, né? Como evolução da doença Então aparece manchas como se fossem manchas vermelhinhas Aquela mancha vira uma enduração Que vira uma bolha A bolha dá pus dentro Então vira o que a gente chama de pústula E aí depois forma uma crosta Ou seja, ela vai evoluindo Ela vai evoluindo Então essa é a diferenciação Porque o Covid não tem esse tipo de manifestação cutânea Então o que chama atenção é a evolução Como se fosse um quadro gripal E aí você tem razão, como toda outra doença Mas que depois aparecem essas bolhas Agora a gente teve a identificação aqui no Espírito Santo Nesse último final de semana De dois casos confirmados, né? A gente tem que ficar mais atento agora Pelo fato da gente ter aí divisa Com outros estados que estão com mais casos Como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais A nossa região sudeste aqui A gente está cercado de outros estados E já tem muito mais casos do que a gente E há um trânsito de pessoas nesses estados, né? É, todas essas doenças virais, né? Que são transmitidas Que tem um período de incubação longa E nesse período de incubação você também está transmitindo Todas essas doenças virais Quanto mais aglomeração, quanto mais contato tiver Mais vai acontecer Então essa não é diferente, né? Agora chama atenção o seguinte A pessoa que tiver com essas manifestações cutâneas, né? De bolhas Pulsos, fazendo pus, né? Como se fosse picadas E não é uma lesão só São duas, três, quatro lesões Em qualquer parte do corpo Normalmente as doenças Essa doença, ela atinge palma da mão Planta do pé O dorso das mãos Mais ou menos o tronco Nessa apresentação humana Tem tido muito na região genital Que não é o comum acontecer Mas tem manifestação Então quem tem essa lesão Deve evitar o contágio com essa secreção E evitar estar saindo de casa Até identificar Porque toda lesão cutânea dessa forma A partir de 15 de maio desse ano Passa a ser caso suspeito Mesmo até a gente definir Numa unidade de saúde Onde a pessoa tem que procurar Para colher o material Fazer uma avaliação clínica Para ver se é um caso suspeito Se vai colher material até confirmar Essa pessoa tem que ser mantida em isolamento É porque ela já está em transmissão Isso Agora você comentou Que é uma doença Que foi diagnosticada em humanos Em 1980 Nós estamos em 2022 Existe uma vacina Para essa doença Eles pensaram nisso já Ou a gente ainda não tem Então, vamos lá Em 1980 Foi erradicada Foi declarada Erradicada a varíola No mundo Então, parou-se de vacinar As pessoas de varíola Provavelmente Essa lacuna de tempo aí Então, pessoas abaixo de 40 anos Não estão vacinadas para varíola Que era A pessoa associa a varíola Como aquela varíola Que matava Com a letalidade de 30% Não é a mesma coisa Esse vírus É um primo desse vírus da varíola Vamos colocar assim Da mesma família Mas essa vacinação Que eu tenho E que pessoas Que têm mais de 40 anos Têm Dá uma imunidade Em cerca de 85% Por que que teve essa lacuna? Provavelmente porque agora As pessoas, então Não estão vacinadas E gerando pessoas Não vacinadas Então, os filhos De quem foi vacinado Herdam uma parte Dessa vacina Que nós tomamos Mas quem não tomou vacina Que gerou outros filhos Então, toda uma população Que não tem nada Com esse vírus De imunidade Então, fica mais suscetível A ter a doença E é claro Essa modificação das pessoas O trânsito mais frequente Das pessoas Com mais facilidade De um lugar para outro De um país para outro Essa mobilidade Que a gente vê recentemente Também facilitou isso muito E já se fala No meio científico Entre vocês, médicos Em voltar com a vacinação Então, a Organização Mundial De Saúde Não recomenda O retorno da vacinação Até porque É como se Tivesse no museu Essa vacina Porque a doença É ridicada Existe uma vacina Em teste Mas que não tem No Brasil E assim É uma vacina Que mesmo nos Estados Unidos As doses seriam insuficientes Se fosse para vacinar Todo mundo Como é uma doença De baixa letalidade Eu acho que tem que ficar Claro para as pessoas Que não precisa ter pânico Precisa ter cuidado Como você tem Quando você vai visitar Uma criança Tem varicela Numa escola Como é que eu vou fazer Os contactantes Então, esse cuidado Precisa ter Porque nós não dispomos Nem de vacina E nem da medicação Apesar de existir Uma medicação específica Para esse vírus Uma medicação oral No Brasil Nós não temos Então, o contato O nosso Nossa defesa Com relação a isso Vai ser de fato Cuidado com o contato Até porque a gente já vem Trabalhando essa questão Dos cuidados Principalmente com a higiene Das mãos Principalmente A gente já vem Há mais de dois anos Trabalhando isso Por causa da pandemia Do Covid E serve também Para essa varíola Sim Evitar aglomerações A pessoa com sintomas gripais Está com máscara Palpou íngua no pescoço Evita de sair Apareceu lesão Pússula Evita Até procurar uma unidade Ter Porque às vezes A pessoa teve um contato Com alguém que tem a doença Mas tem um contato Naquele momento E depois não vai Não encontra mais Então não sabe Da evolução do anterior Então isso é muito importante Agora chamar atenção Para esses gânglios Que é uma coisa Que está acontecendo Com muita frequência Na região cervical Principalmente As ínguas E essas lesões De pele Então não é uma gripe comum Apareceu com lesão De pele Mesmo que seja uma Tem que nesse período Que nós estamos vivendo Tem que estar olhando É um caso Que a gente tem que averiguar Se é um caso suspeito Para colher material Agora Cecília Não está fácil para ninguém Está não Olha tanta coisa Que vai aparecendo E a gente vai achando Que está acabando E chega outro E a gente tem que ficar Atento mesmo E se cuidar realmente Tem que ter todo o cuidado A questão da higiene A questão da distanciamento Não precisa ficar Todo mundo como estava No Covid Porque a possibilidade Disso virar O que virou Covid É muito pequena Muito remota Porque é um outro tipo De vírus É um vírus DNA Ele não muta Tanto quanto o da Covid Que nós já estamos Em tantas mutações Então ele muta Com mais lentidão Então não existe Essa possibilidade Mas é mais Uma doença emergente É uma doença Que está aí Distribuída pelo mundo Não é uma pandemia Pelo número de casos Mas você vê No Brasil começou Já tem 590 casos Notificados 490 Então É bastante Começamos dia 22 de maio Com o controle É bastante Então todo cuidado é pouco E o tratamento é sintomático Tratar a febre Tratar a lesão Agora uma coisa Que chama atenção A gravidade do caso Depende muito Do número de lesões Né? Então assim A gente considera Um caso grave Se tiver acima De 100 lesões Então isso também Influencia Porque quanto mais Lesão eu tenho Significa que eu tenho Uma carga viral maior Porque naquela lesão Está cheia de vírus Por isso que você comentou No início Que pode aparecer 3, 4 manchinhas Bolhas Então quer dizer Quanto mais você tem Maior é a gravidade Maior é a gravidade Esse é um critério Outra coisa Crianças menores De 8 anos E gestantes E pacientes Que fazem tratamento De imunossupressão Então tratamento Que as pessoas Que fazem câncer Renal crônico Pessoas que tomam Por alguma doença Rheumatológica Alguma situação Corticoide A longo tempo Então são pessoas Que tem uma Suscetibilidade maior E uma chance De fazer uma doença Mais grave Mais suscetível Bom, quero agradecer A presença de Cecília Figueira mais uma vez Que é médica Explicando para a gente Um pouco mais Sobre essa doença Que é nova Para nós aqui no Brasil Porque embora Já existem humanos Desde 1980 Mas era lá fora Depois foi erradicada E depois volta de novo Na Europa E agora chega aqui no Brasil Enfim É uma doença nova Ainda para a gente E Cecília mais uma vez Esclarecendo aqui Te agradecer muito Obrigada gente Obrigada pelo convite E deixar a população calma Assim, olha A gente tem que ter Os cuidados básicos Lavar as mãos Evitar tocar nas pessoas Principalmente Ficar tocando na pele Principalmente pessoas Com algum tipo de lesão E as que tem a doença Evitar de sair Sem saber o que é Use uma máscara A gente tem a mania Dos beijinhos A gente tem que mais uma vez Se controlar Tem Essa fase tem Tem que se controlar Nos beijinhos Ó Cecília, muito obrigada Mais uma vez Obrigada a vocês Bom, intervalo rapidinho Não saem daí não Porque a gente volta já já E tem muito mais No programa de hoje Já estamos de volta Com o nosso programa ao vivo Desta terça-feira E quero saber de meu parceiro Se temos mensagens Dos nossos telespectadores Claro que temos Pode mandar só a mensagem Para o nosso número Que vai aparecer na tela já já Tem a Bia de Santa Mônica Que falou que é muito fã da gente Mandou uma fotinha A foto passa mais para frente Um beijo para você Beijo, Bia Tem aqui também, menina Uma mensagem especial De alguém que falou assim Emerson, você ficou muito estiloso Com esse corte Estou ligadona em vocês Que foi a Gina Um beijo para você Gina maravilhosa Ah, Gina caseira Gina caseira Gina caseira Um beijo, meu amor Ó, Gina Estou esperando um convite oficial Para eu ir em uma festa Na sua casa, tá? E não em cima da hora Não, ela já convidou várias vezes E você nunca vai Não convidem, gente Porque ele, ó Não, não é assim, ó Vem aqui agora, não é assim Não Tem que se programar Então, ó Semana que vem vai ter, ok Aqui, você fez assim para cima Assim, eu lembrei Um tanto de gente que me perguntou hoje O que que era que tinha acontecido Aqui no programa antigo De vacilo Que você falou ontem Você olhou para cima e fez assim Que eu apontei Um tanto de gente que me perguntou hoje Eu falei, ó, não lembro não Ah, tá, achei que você ia contar agora Então você não vai contar Não, não lembro Deixa quieto Então continua o segredo Eu também não vou contar Tem mais uma mensagem A não ser que chegue muita mensagem pedindo Aí a gente conta no final do programa Boa noite, assisto Olha que bacana Assisto o programa Panorama todos os dias E de vez em quando dou um alô para o Emerson Quando ele passa pedalando a sua bike Na pista da Praia e do Morro Meu nome é Bete Matheus E eu, meu marido Geraldo Completamos 49 anos de casados No dia 21 de julho Somos de Sete Lagoas Terra de Zacarias E Paula Fernandes E estamos aqui em Guarapari Desde abril Emerson Jôs, parabéns pela alegria Utilidade, versatilidade Com que comandam o programa Amei a mensagem Gente, olha Vou te contar Arrasou demais Quinta-feira então, né Vai ser o aniversário deles De casamento Dia 21 Um beijo pra vocês Parabéns e mais 40 aí pelo menos, tá? Isso E obrigado também pelo carinho aqui com o Panorama A gente também ama vocês Pode mandar, por exemplo, uma fotinha Pode mandar foto Pode mandar vídeo Porque chegou aquele momento que você fica esperando É você do Panorama Vamos ver a primeira foto de paisagem Bota lá na tela O Sebastião mandou o pôr do sol Lá na igreja de Santana Que fica lá em Meiaípe Lá é lindo, né? Beijo pra galera de Meiaípe Sempre ligada aqui, hein? Lá é lindo demais Quem é linda também é a Isis Da Praia do Moro Mostrando o lookinho dela de milhões Pra festa junina Gente, mostrou até o lacinho Combinando ali Viu? Olha lá Fez toda a pose ali pra todo mundo ver Tem o Lohan também na festa junina da escola Lá no Adalberto Nossa, que gatão Arrasou Tem também a Beatriz e o Mirim Eles moram lá em Ponta da Fruta Beijo pra esse casal Ô, Vila Velha Beijo pra vocês Marineide de Perocão agora Olha lá Bonitona Toda colorida Adoro Coloridíssima Lembrou até os looks da Josi Aqui no programa Lembrou E essa família pra encerrar É a família de Jabaraí Tá aparecendo aí A Lucineia A Flávia Franciele Henrique Graziella E a Josi E eu, né gente Tô ali no meio da galera Que eu gosto de ficar no meio da galera mesmo Então, um beijo pra essa família linda Obrigada pela participação E a todos vocês Pode continuar mandando foto Mandando vídeo aqui pra gente Que vai passando, tá? E manda também a sua mensagem Que é a medida do Ao decorrer do programa A gente vai lendo a sua mensagem aqui Só que neste momento Vamos saber aí O que é destaque no Jornal Guarapari Porque chegou a hora do nosso quadro Notícias do Dia Boa noite, Cecília Bem-vinda mais uma vez Boa noite, Josi Emerson A todo mundo que tá em casa também Olha só No Jornal Guarapari De hoje A gente vai falar que começou aí As convocações pra mesário Do UTR Algumas pessoas já começaram a ser convocadas E outras ainda vão ser até o dia 3 de agosto Então é preciso ficar atento Dessa vez o TRE Em vez de mandar cartinha Antigamente era cartinha, né? Que chegava em casa falando que você foi convocado Dessa vez não Desde 2020 na realidade Por conta da pandemia Eles mudaram esse esquema Estão informando essa convocação Por telefone, por e-mail Ou por mensagem E aí é preciso ficar atento E aí nessa época que a gente tá vivendo, né Josi? Que chega tanta mensagem Com código Todo mundo fica com um pouquinho de medo aí De acessar E aí o TRE não tem mandado link nenhum Então se chegar uma mensagem Dizendo que é do TRE Não vai ter link pra acessar Vai ter só um código Que você vai no seu navegador Acessa lá Escreve TRE.jus.org.br E aí vai cair na aba Pra você colocar o códigozinho Ou seja, não é pra entrar no link Que tiver numa mensagem se chegar Isso aí Não é pra entrar em link Que pode ser perigoso aí Pra suas informações E tem muita gente Que ainda pode ser voluntário Que ainda pode se inscrever Porque tem vários benefícios, né? Tem aí Muitas pessoas gostam ainda folga, né? Porque cada dia de trabalho lá no Play Dá dois dias de folga Então às vezes as pessoas gostam E ainda tem vaga pra se inscrever Muito bem Além disso A gente vai mostrar no Jornal Guarapari A história de um militar aposentado, Josi Que ele vai daqui de Guarapari Até a Aparecida do Norte de bicicleta Nossa Deus 800 quilômetros pra ir 800 quilômetros pra voltar Vai sozinho ainda E a bicicleta dele nem é uma bicicleta profissional É uma bicicleta comum Ele vai nesse desafio aí E diz que vai pedir pela paz do Brasil Tá pagando promessa? É pela paz do Brasil, você acredita? Não é nenhuma promessa essa penitência, não Ele vai e volta Aí são 1600 quilômetros E aí a gente registrou A gente vai registrar a saída dele E depois a gente mostra a volta Nossa, muita coragem, né? Porque fazer uma viagem dessa longa De bicicleta sozinho ainda Tem que ter muita coragem Além de disposição E tem trecho que não tem nem hotel, assim Porque ele calculou a rota dele Em algumas cidades ele vai parando, né? Ao longo de quatro dias vai ser uma viagem E aí ele vai parando Em algumas cidades e vai dormindo em hotel E tem trecho que não tem hotel Ele vai dormindo em uma barraca Nossa, eu vou te confessar que eu gosto de pedal Mas não encararia não Uma viagem dessa, hein? Corajoso mesmo E sozinho Mas ele é ex-militar Ele é forte, viril E vai conseguir chegar lá Em Aparecida do Norte Pra pedir aí Pela paz do nosso Brasil Ah, a gente tá precisando mesmo, né? Que bom Verdade A gente mostra outras matérias também No Jornal Guarapari, tá? Tá jóia então, Cecília Ó, beijo grande pra você Até daqui a pouquinho Meu parceiro é, Emerson Pode-me tudo, não me esconda nada Temos mais mensagens aqui Mais beijos pra mandar Eu amei na hora que você falou assim Pode mandar vídeo, pode mandar foto A gente vai falar Pode mandar Pix Pode também Pode, principalmente Vamos botar o número do Pix na tela, por favor? Vamos botar Pode mandar O Pix é o mesmo número Não é não, gente Mentira Não é não Nem peta que não vai aparecer nada Cláudia de Juiz de Fora Morando em Lagoa Santa Tá passando tempo com a família Que está aqui em Guarapari, Cidade do Coração Beijo, Cláudia Beijo Tem aqui também Boa noite, Josi Emerson Doutora Cecília Figueira Muito obrigado pela mensagem E explicação Que é de ótima importância Pra nós, população E mais uma vez Panorama Show de Bola Pela entrada do programa Com essas feras da nossa cidade Saúde Trazendo explicações O Reginaldo que falou Viu? Ah, obrigada Aquele Cecília é uma querida mesmo E a gente gosta muito de trazê-la aqui Porque ela é médica E ela explica de uma forma Muito simples, né? Que as pessoas entendem Então isso é muito bacana também Isso aí Tá bombando nosso WhatsApp Manda um beijo pra Rita Que tá aqui na Praia do Morro Assistindo Sou o Maxwell Ela é de Viçosa, Minas Gerais Mas tá aqui em Guarapari Beijo pra Rita Mineira Achei que ele ia cantar Ô Rita Volta Volta Rita Um beijo pra você, amor Não volta Rita Fica aqui, Rita E mais uma Aqui o programa é show Rony e Soninha E demais E demais jogadores De Frescobol Amaram seu corte de cabelo A galera do Frescobol Em breve vai aparecer Vai aparecer uma turma do Frescobol Aqui também Em breve Aguarde e confira Um beijo pra vocês Beijo pra vocês E aí é o seguinte Antes da gente ir Ó Boa noite José Emerson Te confesso que desde ontem Estou super curiosa Pra saber o que aconteceu Nesse programa Que Emerson ficou tão Envergonhado Conta aí Emerson Quem que falou Foi a Luciana Quem é essa curiosa Quem é A Luciana que mandou Essa mensagem É que a gente tava Comentando aqui ontem Das gafes que vem acontecendo Já aconteceu gafes Em lives Na época da pandemia Deve um programa aí Ao vivo Que foi fazer um merchan De uma moto A menininha Colocaram a menininha Assim da moto A menininha acelerou Deu um acidentezinho lá E aí Emerson A gente aqui em quatro anos Aconteceu só uma coisinha Que eu me lembre Que eu me lembre Eu não lembro de nada Não sei de nada Que aconteceu nada Aí ele ficou olhando pra cima Me apontando assim E ficou todo mundo curioso Não vou contar Ou então vamos contar Mas depois do intervalo É não Eu acho que eu vou contar ainda hoje Porque eu acho feio Quando a pessoa não conta Ah que feio nada Eu ia querer saber Que feio nada Ninguém mandou você abrir o bico Mas então Quem começou agora termina Eu acho isso Mas pra segurar a audiência Eu não vou contar agora não Então vai contar Ou não Mas é depois do intervalo Antes vamos saber Como é que vai ficar o tempo Nesta quarta-feira Vamos saber então gente Amanhã Sol com algumas nuvens A noite até aumenta Um pouco as nuvens Mas não chove Viu A mínima amanhã Temperaturas baixas Mínima de 16 Máxima de 27 graus A gente volta já Com o Segredo ou Sem Segredo Será hein Segura a curiosidade Estamos de volta ao vivo E sabe o que é bacana Que a gente está no período de julho Férias Sim Por isso que agora que está caindo a minha ficha Esse monte de mineiros assistindo o programa hoje Sim meu filho A cidade está movimentada Muita gente já de férias escolares aí Vindo passear aqui na nossa cidade Eu até observei hoje de manhã Falei Nossa quanta gente de biquíni Está fora do normal esse negócio Aí depois que eu lembrei também Falei ah começaram as férias E o povo não perdeu tempo não Já veio para a nossa cidade Para poder curtir e aproveitar Isso reflexo disso É o pessoal que está descobrindo o panorama Mandando mensagem para o WhatsApp Que fica aqui embaixo o tempo todo Igual o Paulo César Que falou que é de Ritápolis Nunca ouvi falar nessa cidade Que é em Minas Gerais E está curtindo a cidade maravilhosa Grande abraço a todos Um abraço para você também Ritápolis Também não conheço Olha que eu conheço várias cidades aí de Minas Mas Ritápolis Nunca ouvi falar também Um beijo para vocês Um beijo para os mineiros então Que estão descobrindo aqui a TV Guarapari Emerson aqui A Shirley da Labela Foi muito legal jogar hoje à tarde também comigo Mais algum treino Você vai estar craque Em breve vocês vão saber O que o pessoal está falando sobre isso Um beijo grande para você Saudade de você Ah você conhece a Shirley? É da Labela Ah da Labela É verdade Já é parceiro também nosso aqui Eu falei sem saber que era a loja lá e tal É verdade Beijo para a Shirley E aí é o seguinte Percebi meus lindos Que em cima Olha só o pessoal vai reparando Cada detalhezinho aqui do programa Percebi que em cima do símbolo da TV Guarapari Fica marcando a hora Que confirma que vocês estão ao vivo Gostei Exatamente Quem sabe Quem foi que mandou a mensagem? Foi Deixa eu ver Não tem nome A Sônia Sônia meu amor Quem sabe faz ao vivo A gente mata a cobra e mostra o pau Tá aqui ó O reloginho Não Aqui Tá aqui o reloginho Então não tô vendo Não tô enxergando direito Tá longe Meu monitor Fala aí Emerson 7h32 7h32 Na reprise Vai estar outro horário É Aqui na reprise Vai estar escrito reprise Aí mostra que a gente não tá ao vivo Mas quando tiver reloginho É porque a gente tá ao vivo Tá bom? Daqui a pouco tem mais mensagens Pra vocês aqui Isso aí Porque chegou o momento Da gente dar um recadinho importante pra você Que está querendo construir Ou reformar E seja na área urbana Seja na zona rural A gente tem o local certo Pra você procurar Isso aí é a Realizar Construtora Tem o imóvel e crédito Pra construção que você precisa E onde você quiser A Realizar Construtora É ligada a um grupo De mais de 20 mil Construtoras imobiliárias Em todo o Brasil Tem imóvel em áreas rurais E também urbanas Pois é E aí gente Com crédito a partir de 10 mil reais Com prestações que cabem No seu bolso Negociar com a Realizar Construtora É muito fácil E também muito rápido A Realizar tem planos Pra pessoas negativadas E também com escolhe baixo Não vai ficar de fora não É isso mesmo Não tem consulta ao SPC E nem Serasa Na Realizar É tudo muito prático E rápido Então não compre imóvel Ou não faça sua construção Sua reforma E sem antes ligar Pra Realizar Construtora Que é o lugar certo 0800-898-1111 Tem também o 0800-919-6666 E tem o WhatsApp Tudo está aí na tela Olha lá 999-5711-18 Realizar Construtora Então é o recadinho Que a gente está trazendo Pra você Que está querendo construir Ou reformar Seja na área urbana Ou rural Não perde tempo não Já entra em contato Pra poder realizar O seu sonho também Isso aí E antes da gente encerrar Vamos dar uma olhadinha Então nos nossos balõezinhos O que tem de bom Queremos saber O que temos de fofoca hoje Isso Deixa eu passar Pra você então Por enquanto Tem muita coisa na minha mão Vamos ver lá Os nossos balõezinhos Desta terça-feira Muito destaque Pro Felipe Rett Que é um cantor Um rapper brasileiro Canta hip hop Destaque negativo Inclusive Destaque completamente negativo Ele está sendo alvo De uma investigação Teve que ir pra delegacia mesmo Porque ele deu uma festa Há algum tempo atrás E aí todo mundo mostrou Tirou foto Que na festa dele Tinha open bar Mas não era open bar Era drogas Liberada Ai gente que coisa ridícula Você querer usar Não sei Cada um faz o que quer Da sua vida Agora você oferecer Para as outras pessoas Aí já é complicado E servia O que mais estranho Servia no copo Era como se realmente Fosse comida Era self service Só que de droga Uma história bem maluca A polícia falou Que ele está achando Que ele está nos Estados Unidos Está achando que Por causa da fama dele Consequências negativas Não podem chegar até ele Mas podem sim Ele tem um CPF brasileiro Tanto é que chegaram E chegaram Estão tendo que prestar Então depoimento A polícia Mais um balãozinho ali Tem também hoje Muita gente comentando Do dia nacional do futebol Que é hoje Dezenove de julho Isso e O Brasil é considerado O país do futebol Isso E você sabe Uma curiosidade Por que foi criado O dia de dezenove de julho Como o dia nacional do futebol Por que? Foi a CBF que criou Porque hoje Dezenove de julho De mil novecentos E agora eu esqueci O ano Perdi aqui Que eu anoto Eu anoto tanta coisa De mil e novecentos Redondo De mil e novecentos Foi criado o primeiro clube de futebol No Brasil Que é lá do Rio Grande do Sul Chama Esporte Clube Rio Grande E aí é o clube com o maior tempo Em existência até hoje Até hoje Existe ainda Desde mil e novecentos Foi fundado no dia dezenove de julho Por isso que tem essa data Então é aniversário desse clube E hoje Parabéns também Muito bem E aí agora Tem também ali A palavra gasolina Porque você sabe Que o preço até diminuiu Todo mundo percebeu isso É, tá diminuindo Devagarinho tá diminuindo Cada dia diminui um centavo É, assim Tá devagar quase parando Mas tá diminuindo É Só que aí hoje A Petrobras anunciou Mais uma redução Inclusive oficialmente Pela Petrobras É a primeira redução Do ano Então meu filho Eu que ia abastecer Vou esperar mais um pouquinho Né? Espera Porque a redução vai ser Nas refinarias A partir de amanhã Vai diminuir Vinte centavos Vinte centavos A partir de amanhã Então ainda talvez Até chegar no posto de gasolina Que você abasteça Talvez demore ainda Mais alguns dias Ah, se fosse pra aumentar Aumentava na mesma hora Né? Porque assim Anuncio aumento lá Pra amanhã Hoje ele já muda o preço É, antes da hora até Antes da hora Agora pra abaixar o preço A gente tem que ir esperando Isso aí Então a partir de amanhã Oficialmente na Petrobras Vinte centavos a menos E aí até chegar Nos postos de gasolina Talvez demore mais um pouquinho E pra encerrar Tem uma história ali Uma fofoca agora Pra encerrar Ah, fofoca Vamos lá Tem o nome da Renata Miller Ali Ela é ex-mulher Do Vitor Pecoraro Que é um ator O pessoal não conhece muito Não é um nome muito famoso Mas ele é ator da rede Record E aí é o seguinte A Renata e o Vitor São esse casal do lado esquerdo Ele traiu simplesmente A esposa dela Com a Rayane Moraes Que é uma outra atriz Ele tá com a Rayane Na foto da direita Mas por que que essa história Já que os nomes Não são muito conhecidos Você não deve ter ouvido Falar nenhum desses nomes Eu conheço ninguém Por que que essa história Meio que tá viralizada na internet Você lembra Que teve uma foto Da Luisa Sonza Com o Indasson Nunes Que o Vitão Foi lá embaixo E comentou assim Meu casal Ih, lascou-se Você lembra disso? E aí depois Foi aquela problemática toda Do meu casal separado E o Vitão assumindo o posto Pois é Aí até falaram assim Ah, o cara Meu casal já tava de olho Talarico Já tava de olho Na mulher do amigo Aconteceu a mesma coisa Por isso que tá repercutindo Olha lá A foto Quando eles eram um casal Eles postaram essa foto aí E aí a Rayane Que foi a mulher Que ele traiu A esposa Comentou ali embaixo Tá até destacado O comentário ali Lindos E é muito diva Essa minha amiga Nossa senhora Então, ou seja A lição que fica é Você que tem um casal Posta foto Se você é mulher Fica de olho Se alguma amiga sua Se alguma mulher Vai comentar assim Que casal maravilhoso Fica de olho Nos comentários Gente, mas aqui Agora a gente tem que Eu vou defender as mulheres aqui Porque no outro caso Foi o homem É Eu falei mulher Mas serve pros dois Então, peraí Não é só a mulher não É o homem também Tem a talarica e o talarico É, eu falei da mulher Porque é o mais recente Mas serve pros dois Fica de olho no pessoal Que fica comentando lá assim Ah, que casal maravilhoso Tá elogiando muito Babando muito Lá em cima De olho aqui Isso, fica de olho Pra depois descobrir Uma traição Pelo amor de Deus Ai meu Deus E aí pra encerrar Tem que contar um negócio Muita gente mandando mensagem Querendo saber O que foi que aconteceu De gaf aqui no nosso programa Nesses quatro anos Que a gente comentou ontem Foi só um Vamos contar então Vamos contar Era um dia Era uma vez Inclusive foi um dia especial Foi o aniversário Da TV Goura Paris Você lembra? Lembro Era uma vez Uma noite chuvosa Sim Uma noite de muito vento Quase uma tempestade Na cidade toda Na cidade toda E aí estávamos Emerson e eu aqui Tinha convidado também Tinha convidados É verdade Tinha convidados e tal E eis que de repente Do nada Um raio Um trovão Barulhento Um vento Que balançou tudo Aqui no prédio O que que Josi fez? Ai minha Nossa Senhora Dei um grito O barulho foi tão grande Que de casa Quem assistiu o programa Nesse dia Deu até pra ouvir O barulho Que fez aqui no suco Tremeu o prédio todo E a gente estava ao vivo Josi tomou um susto Eu não só tomei um susto Como garrei no braço E falei Nossa Senhora Ai meu Deus O prédio vai cair Mas não caímos Continuamos no ar E seguimos o programa ao vivo Mas ainda bem que aqui A gente não liga pra isso Entendeu? A gente fala mesmo Vocês estão aqui Tete a tete Aquele bate-papo aqui Meu filho E depois a gente continua Como se nada tivesse acontecido Tocamos a bola Em quatro anos Ter acontecido só isso Uma vez Como eu falei ontem A gente está suscetível E foi uma coisa do tempo Foi externo Evento externo Foi divino Foi evento divino Foi Mas deu tudo certo Em quatro anos Só isso que a gente tem pra contar É muito pouco Muito pouco Todo controle aqui Na nossa programação E aí antes de encerrar Vou ler uma mensagem aqui Meus amigos Manda um oi aqui pra nós Em Alecrim Vila Velha Estamos assistindo vocês Nesse momento Eu, Glória E meu esposo Geraldo Beijos Um beijo pra toda a galera Assistindo a gente em Alecrim E também Toda a Grande Vitória Região Sul Guarapari Nosso amor Amanhã estaremos de volta Amanhã estamos de volta Ao vivo Com nosso reloginho na tela Com tudo que tiver pra acontecer Vai acontecer E se tiver tempestade de raio Grita de novo Ai meu Deus Segura pião Beijo Beijo gente Tchau, tchau Pronto Acabou o segredo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau